Com ela, choquei todo meu charme no ouvido dela Eu falei pra ela, eu sou bem assim E mulher nenhuma reclama de mim Primeiro lugar é a igualdade Segundo lugar é a liberdade Primeiro lugar é a igualdade Segundo lugar é a liberdade Eu era ciumento, hoje não sou mais Se tá de minessai, é pra mim, tanto faz Se usa esmalte, se usa batom